Orlando Curiosos e da Ilha Oi meu chapa Moça acho que ouvi gritos por aqui Também escutei moço Acho que escutei passos Ai minha nossa Menino que velocidade Vamos esperar um curioso agora vim aqui ver Vou olhar no outro lado também Meu Deus que susto Moça acho que escutei alguma coisa vindo daqui Fala não me diga Tentei ir pra lá Mas ele tava me seguindo Perdeu alguma coisa moço Só sei que escutei alguma coisa aqui moça Ninguém tá nem me vendo ó Andando pra ver se ele ia embora Mas o bichinho era insistente Vamos esperar um curioso vim agora E aí mano Sai onde eu tô? Não? Nem eu velho Tô perdido aqui velho Não sei se eu vou pra lá Eu não sei se estou escutando coisas Devo estar ficando loco Ô meu amigo Tô perdido aqui mano É Você sabe onde é a rua Aqui nos bancos Todos vagos? Eu estava indo fazer novas vítimas Quando encontrei essa motinha Aqui escondida Sou ladrão rapaz Como sou profissional Vou mostrar um pouco da minha habilidade É mesmo é? Opa Até que esse moço quis dar uma voltinha Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Me devolve a moto moça Acho que a moto era a dele Vamos devolver então né? Essa vai ser a minha melhor Vou trolar esse moço colocando ali Vou colocar e descer logo Quando ele tenta atirar vai entrar lá dentro Fui arrumar a moto e vem uma cabeçuda na garupa Agora os emotinhas vem tudo Ai que burro O cara da moto não desistiu de pegar ela Ele é persistente E eles continuam tentando tirar Essa marteluda quase conseguiu Quando fui arrumar ele voltou e conseguiu Ai com calma amor Esse moço já estava me espionando Eu acho ele veio muito rápido Tá perdido moço Deita Acho que vou fingir que Sou homem para ver a reação dele Tá, tá, tá Vai dizer, meteu Não se sabe é que vai dizer Tá, 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 tá Eu sei que Tá, 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 tá Ah, Zé da manga Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau